E que tal outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, tristeza vai se matar Uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu desarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu desarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Alô, meu parceiro estourado, pastor ou gravações, história maluco Sanko S10, o Moral do Piauí